Eu converso com Neiva Ribeiro, nova presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, funcionária do Bradesco. Eu quero começar esse último bloco perguntando para ela se ela está de acordo com dois grandes pensadores de outros tempos. Um, Bertolt Brecht, que dizia que melhor que assaltar um banco é fundar um banco. Outro, Bernard Shaw, que dizia que não há diferença entre as virtudes de um banqueiro e o pecado de um ladrão. Isso ainda vigora? Você concorda? Estão atualíssimos, né? Estão muito, tão atuais, tão contemporâneos. E a gente sempre brinca, né, que tem umas piadinhas lá na internet que fala assim, olha, os vermelhinhos que vão pegar sua casa, seu carro, não são os comunistas, né? São os bancos, né? Tem uns bancos aí que usam o símbolo vermelho. Então é isso, é muito, o sistema financeiro brasileiro, acho que mundial também, mas aqui no Brasil, é o sistema que mais, só esse ano foram 106 bilhões os cinco maiores bancos, né? Eles lucraram, mesmo com qualquer tipo de crise, reduzindo o posto de trabalho, investindo forte na digitalização do trabalho, cobrando altas tarifas. A gente está, é 419% os juros do cartão de crédito rotativo. A gente, os bancos pagam a folha de pagamento deles, a maioria deles, os cinco maiores, né? Uma vez e meia, só com que eles recebem de tarifas, né? Então é um setor muito lucrativo e a gente tem muita dificuldade de fazer a discussão de que precisa de ter mais emprego, precisa de ter mais postos de trabalho, porque tem uma epidemia de adoecimento na categoria bancária, né? 80% dos afastamentos da categoria bancária aqui em São Paulo são por doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, depressão, burnout. Vira e mexe, a gente tem notícia de que alguém se suicidou. Nós não temos dados sobre isso, mas é muito pesado o trabalho dentro do banco, porque hoje a meta do banco é vender produto, né? Não é mais atender o consumidor, não recebe uma conta, só tem agências nos grandes centros, são agências boutiques, né? Agências café, nas periferias a população sofre muito para achar uma agência, quando acha, fica sofrendo em filas horrorosas. Nós temos feito bastante campanha, né? Para garantir as condições de trabalho, aumentar a contratação e manter os vigilantes nas agências, né? Então a gente vai para as periferias, as periferias são lotadas, as caixas econômicas, os bradescos aí nas periferias são assustador, a quantidade de pessoas que tem e poucos bancários para atender, eles têm que atender e tem que vender produto e se não bate a meta, são ameaças de demissão, adoecem, vão para o sistema de saúde, né? Para o INSS, onde todo mundo tem que pagar a conta desse afastamento, dessa aposentadoria por doença ocupacional e outros, sabe? Juca, muito ruim isso.